Bom dia, boa tarde ou boa noite, saudações geográficas também a todos vocês aí do outro lado. As escolhas políticas do Zema. Gente, estou falando aqui de dois assuntos importantes, importantíssimos, é que muita gente ainda tem muita dúvida. Vou trazer aqui nesse vídeo para vocês, tentando esclarecer essas duas dúvidas aí. O primeiro é a questão do reajuste. O reajuste é de 4,62%. Quando será definitivamente efetivado aí na nossa conta? Essa é a dúvida de muita gente, muito servidor aí. Vou trazer informações também importantes aqui, então, sobre essa questão que afeta todos os servidores do Executivo. Então, fiquem ligados aí vocês, não só da educação, saúde e segurança também. Bom, o segundo assunto, não menos importante, é sobre as paralisações da semana passada, por exemplo, onde o governo quer cortar o ponto do servidor grevista. Isso mesmo. Então, sem mais delongas aí, bora para o vídeo, pessoal. Bora lá. Bom, antes eu quero agradecer, então, a você aí do outro lado, hein? A sua participação aqui é muito importante no canal. Se você não esquece, se inscreva no canal também. E já compartilhe esse vídeo aí com todo mundo que está precisando dessa informação aí. Dessas informações aqui que eu vou trazer para vocês aqui, ok? Bom, e para começar, eu vou trazer aqui a fala aqui do Sindhute. Um vídeo bem rapidinho, hein? Que fala sobre essa questão aí do reajuste. Depois eu volto para continuar com vocês aqui. Bora lá. O reajuste foi aprovado lá na semana retrasada, né? Semana passada foi a semana da ressaca lá na Assembleia. Não teve nada porque os deputados estavam, né, muito, tinham apanhado muito, né? Muito desgaste. Então, quando a gente fala apanhar é no sentido de desgaste político, tá? Sim. É só para registrar. E nós ocupamos a Assembleia. A Assembleia ficou lá ocupada o tempo todo pelo funcionalismo todo e todo aquele processo de pressão, de votação de emendas. Até hoje o governador não sancionou o projeto de lei que foi aprovado, do reajuste de 4.62, retroativo ao mês de janeiro. Ele tem até o dia 27 de junho para sancionar. Quando é de interesse, quando não é para o governo fazer economia nas costas de ninguém, por exemplo, quando o UZEMA teve 300% de reajuste, a sanção foi quase que no dia seguinte à aprovação do projeto. Quando é alguma coisa para benefícios fiscais ou para isentar de multa, conforme foi feito lá para a localiza, né? Daquelas questões do IPVA. A sanção foi rápida. Rapidinha. Mas quando é para o funcionalismo, ele está esperando o prazo. Ele tem até dia 26 de junho para sancionar. Para quê? Para quê, gente? Para fazer economia de um mês nas costas do servidor. Mas não vai fazer, porque é retroativo a janeiro. Quanto mais o governo demorar, pior vai ser a situação. Segundo o que ele diz, né? Porque a gente rebate isso, porque o governo tem bilhões no caixa. Um governo que tem mais de 37 bilhões no caixa. Então, esse reajuste, que não foi o UZEMA que deu, foram as categorias que arrancaram. Não foi sancionado ainda. E é uma escolha política, né? E é uma escolha política. Não é porque ninguém entregou o projeto para o UZEMA para ele sancionar. Não é a turma lá que está atrasada para despachar com o governador. Não é isso, não, gente. É uma escolha política. Muito bem. Viram aí? Ficou bem claro agora. Acho que ficou bem claro agora para todo mundo aí, né? Os três... Olha que situação, né? As duas caras... Vou chamar aqui de duas caras do UZEMA aí, né? Os 300% aí para ele. Ele mesmo é o UZEMA. E seus secretários aí, né? Ele foi lá e sancionou o outro dia lá. Foi sancionado assim, ó. De um dia para o outro. Já, né? Para os servidores, eles é que nós meros mortais aí, né? Esses não, né? Podem esperar aí até... Segundo a visão do ZEMA, né? Podem esperar aí até julho, agosto. Sem nenhum problema. Né, ZEMA? Só que não, né? Só que não. Não é bem assim, né? Eu já falei isso aqui e volto a repetir, né? Então, ratificando aí... Ratificando aí o que a Denise Romano do Sindicato disse. Aí no vídeo, né? O ZEMA tem até o dia 26 agora desse mês. De junho. Presta atenção. 26 de junho. Termina o prazo dele lá de 15 dias para ele sancionar, assinar lá a lei e enviar, né? Para o pagamento, os serviços de pagamentos aí. Então, a nossa folha aqui, gente. Fecha dia 20 aí. Portanto, esse mês de junho não deverá vir, né? Na folha lá de julho. Conhecer ajuste aí. Somente na folha de julho. Que vamos receber, né? Em agosto aí. Que deverá contar com esse pomposo, né? Esse estratosférico reajuste aí. Entenderam agora? Bom, espero que sim. E como vocês ouviram aí, né? É uma decisão política do Zema. Denise Romano, né? Falou muito bem aí. Já que para o Estado, né? Tanto faz, gente. Se ele vai pagar aí esse ajuste retroativo a janeiro. Então, tanto faz. Se ele pagar agora em junho, se ele pagar em julho. Não é mesmo? Mas para a gente, não. Para o servidor, faz sim toda a diferença. Entenderam aí? A pirraça, né? Então, vou chamar aqui de pirraça, né? É pirraça menos o Zema. Ou não é? Falta de vontade política. Pirraça. Entenderam aí? Bom, agora outro assunto importante é sobre o corte do ponto. Dos servidores aí que tem que paralisá-lo se não passar dia 11, 12 e 13 de junho. Melhor. Ameaça de corte do ponto aí. Vou trazer aqui o que diz o sindicato sobre isso também. Presta atenção aí. É, porque todo mundo está perguntando isso para a gente o tempo inteiro. Sim. Sobre a questão do memorando que orienta a falta 02, que é a falta greve com desconto. Então, no dia 26 de junho, nós temos uma reunião com a Secretaria de Educação, das reuniões prévias que serão agendadas. E nós vamos levar essa questão da orientação de corte de ponto para o debate nesta reunião. Nós aderimos à paralisação de amanhã? Bom, primeiro que existe uma forma de comandar as faltas. E todas as vezes que tem paralisação, a Secretaria emite aquele memorando, né? A orientação do que é para registrar no ponto. O que tem de diferente? Isso tudo é uma escolha política do governo Zema. E está dizendo para você que está assistindo, para quem fez a pergunta, que você não pode se organizar e se mobilizar para defender o IPSENG. Porque se você fizer isso, o governo vai registrar a falta greve, é falta greve, mas com desconto. O que é que quer dizer isso? O governo vai cortar o ponto desse dia. E quando é falta greve com desconto, nós somos a única categoria que tem que cumprir a reposição dos 200 dias, o mínimo de 200 dias no calendário. Essa falta precisa ser discutida. Mas quando o governo toma a decisão política de mandar cortar o dia, a nossa categoria também pode decidir, ainda não tomou essa decisão, mas também pode decidir de não fazer a reposição. E aí como é que vai ficar a situação dos estudantes? Como fica a situação da carga horária do aluno? Bom, entenderam aí? É, Sente. É uma questão, outra decisão política do Zema. Ela não é uma forma do governo tentar minar o movimento dos servidores. Mas o bom, gente, é que o mais importante disso tudo aí, viu, Zema, é que nós estamos atentos aí, né? Quando digo nós, é o Sindhute, né? São os servidores, os canais de contato que nós temos aqui nas redes sociais aí. Já estamos vacinados aí contra esses desmandos do Zema aqui na rede estadual. Portanto, não vamos nos dobrar aí a nenhuma chantagem como essa aí, né? De ameaçar cortar o ponto do servidor. Imagina só. Como bem disse o Sindhute aí, se cortar o ponto, não pagamos os dias parados. Aí eu quero ver, né? Como vai ficar para fechar lá os 200 dias eletivos. E outra questão que eu sempre falo aqui, né? Gente, greve é um direito previsto na Constituição. Então, não tenha medo não de você que é servidor. Muita gente falando, servidor contratado, com medo de paralisar. Gente, se ameaçar vocês aí, né? Se sentir ameaçado, constrangido aí, de alguma forma, né? Então, você pode pegar, cada Sindhute tem subsedes aí, espalhado pelo Estado todo aí. Vai lá e denuncie, tá? Porque não pode, né? A gente tem o direito de fazer greve. Servidor não pode ser desligado. Por que fez greve? Perder, igual a Denise, vamos lá, perder a extensão, né? Então, vamos ficar de olho aí. E a forma de você ficar de olho e bem informado, né? Já falei isso aqui e volto a repetir. Pega o dedo agora aí, ó. Se inscreve no canal aí. Se ainda não é inscrito, né? Se já for inscrito, já deixa o like aí. Isso ajuda demais, né? O YouTube aqui a divulgar os nossos vídeos, o nosso trabalho aqui para outras pessoas que ainda não nos conhecem. Ok? Estão contando com a participação de vocês do outro lado aí. E já agradecendo a sua audiência aí, paciência. Um abraço a todo mundo aí. E nos vemos nos próximos vídeos, pessoal. Vem com Deus. Tchau, tchau.